Prezado pastor, para muita gente hoje é um dia de felicidade e alegria, principalmente para aqueles que tem suas mães vivas, mas para mim não, hoje é um dia triste, tristeza gerada pela minha própria pessoa, digo assim porque perdi minha mãe há 10 anos atrás e eu tinha 16 anos de idade, hoje fujo das comemorações, porque só me trazem lembranças tristes e remorso de minha ingratidão com minha mãe em vida, pastor, talvez eu tenha sido uma das filhas mais rebeldes e respondona que uma mãe já tenha possuído, quantas vezes eu via minha mãe orando por mim e eu pedia para ela acabar com aquelas orações bobas pela minha pessoa, ah se tivesse minha mãe para eu lhe dar um beijo e um grande abraço, infelizmente ela não vive mais, lembro-me que um dia comecei a me arrumar para ir a uma festa dançante, minha mãe me pediu com paciência de mulher cristã por tudo que eu não fosse para a festa, mas eu teimei, discuti, xinguei a de velha nojenta e enjoada e ainda por cima na saída de casa eu mandei-a para o inferno com a igreja e tudo, minha mãe não dormiu enquanto não cheguei, naquela noite caiu uma chuva torrencial, depois de tanto esperar, já era uma hora da madrugada quando minha mãe pegou o guarda-chuva e uma capa plástica para ir me buscar na festa, no caminho o ônibus desgovernou-se, pegou três pessoas na pista, uma delas foi minha mãe que morreu na hora, naquele momento eu saía da festa com minhas colegas, quando de longe vimos uma multidão de pessoas e logo alguém veio me falar que minha mãe estava morta, encontrei ainda segurando na mão a capa que levava para me apanhar para eu não me molhar, morreu na intenção de me proteger, ah pastor, pense no que é desespero e reconhecimento tardio, naquele momento eu abracei minha mãe como nunca tinha abraçado antes, chorando desesperada perdi perdão, mas agora era tarde, ela não podia me ouvir, pastor, hoje eu queria ter a minha mãe para abraçá-la neste dia, amá-la, ouvir suas orações, mas agora é tarde, hoje só o remorso de ter sido uma filha tão ingrata com minha mãe que jamais mereceu, pastor, diga aos jovens de sua igreja que nossas mães só querem nosso bem, as bênçãos e os conselhos de minha mãe são eternos, hoje estou colhendo os frutos amargos da minha ingratidão com minha mãe, hoje eu vejo que aqui se faz, aqui se paga, só hoje sei o quanto é importante o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, hoje só a saudade é a lembrança da minha mãe, guardo o bilhete com todo carinho que três dias antes de morrer, ela colocou em cima da minha cama com as seguintes palavras, minha filha, dizem que a ingratidão tira afeição, mas mesmo com tua ingratidão, tuas desobediências, tua falta de reconhecimento ao amor que eu tenho por ti, jamais vou tirar você do meu coração, minha filha, continuarei orando por ti, beijo no coração, tua mãe que te ama muito, pastor, mostra essa carta aos jovens da sua igreja e diga a eles que o pior sofrimento é o remorso de ter sido ingrata com alguém que não mereceu, principalmente com as nossas mães, eu não quero esse sofrimento para ninguém, assina uma filha ingrata, mas hoje, embora tarde, arrependida.